em brotação, não brota tudo igual, são variedades diferentes, esse não é diferente desse, que está vindo agora, olha aqui, está vindo agora, está acordando agora, esse já acordou, esse aqui está acordando, está com três dedos, isso aqui é enxerto, eu cortei o plástico, Virgílio, bom dia, bom dia mestre Sérgio Semerjan, a plantação desse pomar aqui se deve muito a você, é o repasse de conhecimento que você nos proporcionou, senão não estaria desse jeito, pronto, essa aqui é a videira, minha agara rosa, já o terceiro ano de produção dela, primeiro ano deu 12 cachos, o segundo deu na faixa de 30, e agora está com mais de 40 cachos, essa videira, aqui do outro lado, eu tenho mais quatro videiras, minha bordô, minha agara branca, Isabel Precoce e Concorde, essas quatro, fiz uma rua aqui, quatro variedades diferentes, todas elas carregadas de caixa, a primeira é bordô, essa segunda aqui é a niagara branca, essa aqui é a Isabel Precoce, e a última aqui é a Concorde, está super carregadas, principalmente Isabel Precoce e Concorde, aqui do lado, eu tenho o cavalo 571-6, junto desse cavalo eu plantei o Campos da Paz, está se formando aqui, e do outro lado, tenho dois pé de figo, pé de figo branco, e esse pé de figo roxo, ano passado deu 150 figos, muito produtivo ele, e agora está carregadinho aqui, tudo que é vara aqui, está cheio de figo, acho que esse ano dá mais de 200 figos, e aqui do lado de cá, eu tenho um pezinho de limão Taiti, também está com frutos, aqui os limãozinhos, aqui do fundo, tem um pé de atemoia, aqui eu tenho a horta, a horta que eu cuido aqui, esse aqui é um pé de melão, inclusive já tem melãozinho aqui, ó, os melãozinhos saindo, aqui eu plantei couve, tem uns fezinhos mais desenvolvidos, quiabo, já está começando a sair, aqui nesse canteiro aqui, tem alface, rabanete, aqui é pepino, couve no fundo, e eu plantei salsinha, está começando a brotar, esse aqui é coentro, cebolinha, plantei alface aqui, e aqui eu também tenho umas mudinhas que eu plantei de berinjela, e no outro canteiro aqui, eu tenho plantado milho, um abraço! Estes aqui são 40 pés de Niágara, aqui para frente, tem uns 40 pés também de máximo, inclusive a uva máximo, inclusive a uva máximo já está começando a ficar roxa, ela está bem carregada, aqui para frente tem umas, um pouco de Isabel, um pouco de Bordô, aqui Bordô, Isabel tem um pouco também, tem alguns outros pés aqui, essas aqui embaixo são Isabel, aqui eu tenho uns 200 pés de Isabel, na verdade não só Isabel, deve ter uns 150 de Isabel, ou uns 120 de Isabel, deve ter uma boa parte aí que é violeta, que é uma uva que me surpreendeu bastante, rende muito, e um pouquinho de Itaná. Neste outro aqui, eu tenho uns 120 pés, aqui é Bordô e Bordô Niágara, tem um, dois pés aí de Pinot Noir, tem Carmen, tem Galinha de Angola também, então aqui tem essas quatro carreiras aqui, tem Chadorné também, e lá embaixo tem um pouquinho de outros tipos de uva. Então Virgílio, eu estou aguardando a visita aqui do Sérgio, Tietê, interior de São Paulo, não moro aqui ainda, estou construindo a minha casa, mas ainda estou construindo, mas se quiserem vir aqui nos visitar, serão bem-vindos, tá bom? tento fazer como vocês ensinaram, o organo... Tietê! 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 Tietê!